Solta o solinho que vai tocar no paredão Solta o solinho no paredão Rapaz que grava é esse, rapaz só recorte tu Quando ela chega rouba a cena com sua brincadeirinha Bum, bum, bumbum empinadinha Bum, bum, bundinho empinadinha Bum, bum, bundinho empinadinha E bola acabará, visando do chão, dando uma provocadinha Bum, bum, bundinho empinadinha Bum, bum, bundinho empinadinha Bum, bum, bundinho empinadinha Bum, bum, bundinho empinadinha Finalizando desafiando as novinha Bate, bate, bate o bumbum na minha 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 Só que o solinho do parem não rapaz Meu parceiro Amunico Divulgações Rodrigo Guaraçom de Tarrambuco O cacetejo sertinho de Goiânia Meu parceiro DJ Gabriel Quando ela chega a roubar a cena com sua brincadeirinha Bumbum, bundinha empinadinha É bola tapada ficando gostoso dando uma provocadinha Bumbum, bundinha empinadinha Bumbum, bundinha empinadinha Bum, empina aí novinha, empina novinhinha rapaz Bum, bum, budinha finadinha Finalizando, desafiando as novinhas Vai, bate, bate, bate o bumbum na minha Bate, bate, bate o bumbum na minha Bate, bate, bate o bumbum novinha 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 Bate, bate, bate o bumbu novinha Bate, bate, bate o bumbu novinha, rapaz Equipe sem futuro de champa Meu parceiro Sandrão, agora vendendo Honda, rapaz Tá todo mundo junto, meu parceiro Wagner, motorado, tamo junto Ô, Mário, CDs, moral